Uma denúncia anônima levou os militares da Força Tática até a rua Urias Ribeiro, onde supostamente haveria uma pessoa com ordem de prisão em aberto. A equipe foi até o local e, adivinha, prendeu o homem. Alfredo Neto, ao vivo comigo, direto da Praça do Alvorada, trazendo as notícias do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Polícia Militar que está trabalhando a finco e está cumprindo bastante mandato de prisão. Ontem, em especial, a Força Tática cumpriu dois mandatos, inclusive esse, que foi ali na rua Urias Ribeiro após denúncia anônima. Por volta de duas e meia da tarde, a Polícia Militar foi informada via 190 de que um homem foragido da justiça estaria em uma residência no bairro Jardim Progresso, na rua Urias Ribeiro. Os policiais de posse da informação passaram a fazer rondas ali na região, quando conseguiram localizar o endereço aonde estaria esse homem escondido. Os policiais foram até a residência, aonde conversaram com o cidadão, fizeram aí a checagem dos documentos dele e foi constatado, sim, uma ordem de prisão expedida pela primeira vara de justiça de Três Lagoas, aonde o homem foi informado sobre o mandato de prisão e foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde ele passou por exame de corpo de delito, foi levado para a carceragem da primeira Delegacia de Polícia Civil e ficou à disposição da justiça para a transferência para o Presídio de Segurança Média, aonde irá acompanhar o processo a qual ele responde em regime fechado. Obrigado.